O Natal e o Réveillon são datas muito queridas pelas pessoas, afinal de contas esse é o período em que as famílias costumam se reunir, se reúnem com os familiares e também com os amigos para troca de presentes e há também aqueles que costumam viajar nesse período porque também é um período de férias aí para muitos trabalhadores. Mas as pessoas precisam ficar atentas para não serem surpreendidas com visitantes inesperados, para não serem alvos de criminosos terem suas casas invadidas e tem como evitar esse tipo de situação sim. A polícia militar aqui de Sorriso faz um alerta e dá dicas de segurança para quem vai sair de casa nesse período, vai viajar ou até mesmo sair para jantar. São pequenos cuidados que ajudam na segurança da casa e podem evitar grandes transtornos. Sempre observar as dicas de segurança, sempre deixar alguém avisado, cuidando da sua residência, trancar as suas portas e ter o contato de alguém próximo com o vizinho para estar monitorando a situação da sua casa. Além disso, não deixe luzes acesas durante toda a viagem. Elas podem chamar atenção de dia, indicando a ausência de pessoas. Desligue a campainha. Pessoas sondando casas vazias podem acioná-las em diversos horários para verificar se alguém atende. Cuidado também com o que você divulga em redes sociais. Pessoas que não são de confiança podem ficar sabendo dos seus planos de viagem. E se for se ausentar por muito tempo, deixe uma cópia das chaves com alguém de confiança para que recolha a sua correspondência.